Olá, começa agora a TV Cartoon. E hoje você vai ver a animação A Gota Borralheira. Não, eu não falei errado. A animação é inspirada no conto A Gata Borralheira. A narração e trilha sonora são de Walter Franco. A produção faz parte do acervo do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. A história é de uma gotinha de água limpa, chamada cristalina, que certo dia torna-se borralheira ao cair no esgoto. Mas assim como na história original, cristalina é salva. E não por um príncipe, mas por uma estação de tratamento de esgotos. Ficou curioso? Então, boa diversão! A Gata Borralheira Nasci tão pequenina Brotei daquele chão Meu nome é cristalina A gota da criação Nasci tão pequenina Brotei daquele chão Meu nome é cristalina Meu nome é cristalina A gota da criação Borralheira eu vou Andei por um tris Agora eu sou O que eu sempre quis Agora sim Tim tim por tim tim Agora eu sou Cristalina e feliz Cristalina era uma gota d'água que vivia super feliz no reino das águas limpas Deslizava entre montanhas Cachoeiras e rios Que de tão limpos dava pra ver o que tinha no fundo Às vezes também gostava de tomar sol Olha só! Que legal! Que legal é isso! Cristalina ficou deslumbrada com o novo ambiente Que ela logo descobriu ser uma represa Era o lugar que guardava a água do rio para o uso da população da cidade Cristalina resolveu dar um tempo ali Afinal estava muito bom E logo logo ela teria que seguir o seu caminho Mas de repente Eita! Tá tudo escuro O que tá acontecendo? Cristalina percebeu rapidamente que passava por vários canos e tanques de limpeza Ela estava na estação de tratamento de água Agora mais limpa Cristalina continuou passando por outros canos Até chegar em um tanque bem alto na cidade Decidiu ficar ali um tempo descansando Pensou em tudo o que havia aprendido sobre o ciclo da água Que a água dos rios, dos lagos e mares Quando a aquecida vira vapor e sobe Transforma-se em chuva e volta para a natureza Que depois de tratada, abastece toda a cidade Cristalina concluiu que a água é muito importante para a vida das pessoas E ficou orgulhosa por isso Algumas amigas suas que também estavam na represa Tomaram um caminho diferente Seguiram o rio e acabaram indo molhar as plantações Que depois de tratada, abastece todo o rio e acabaram as plantações O que foi agora? Cristalina sentiu uma força puxando-a para baixo Aos poucos, foi percebendo estar tomando uma outra direção Diferente do que ela estava acostumada O que é isso? Só me faltava erro No caminho, passou perto de um bueiro Que mais parecia uma boca esfomeada Engolindo toda a sujeira que a água trazia Era uma boca de lombo Cristalina sofreu muito Não conseguia nem passar pelo cano Tal a quantidade de sujeira que havia por ali Agora a Cristalina parecia uma gota lamaceta A própria gota borralheira Doente No meio de toda aquela sujeira Ela se misturou com as bactérias E os vírus que tanto mal fazem as pessoas Cristalina piorou, piorou E até desmaiou Cristalina teve que ser socorrida às pressas Foi conduzida para uma estação de tratamento de esgotos Pois é, ela precisava de um tratamento grande e demorado E só então ela pôde voltar a ser Cristalina A gota da criação A gota da criação Borralheira e o fome Andei por um tris Agora eu sou O que eu sempre quis Agora sim Tintim por tintim Agora eu sou Cristalina e feliz Nasci tão pequenina Proteita que me chamo Meu nome é Cristalina A gota da criação Nasci tão pequenina Proteita que me chamo Meu nome é Cristalina A gota da criação Eu sou A gota da criação Eu sou A gota da criação